Olá alunos do terceiro ano, tudo bem? Essa é a nossa aula de ciências referente ao dia 14 de 5 de 2020. Nós trabalharemos com a correção das páginas 91 e 92 e com a hora do texto das páginas 95 a 98, certinho? Vamos lá então. Lá na página 91 nós tínhamos aqui o nosso, como que é o nome disso aqui mesmo? Planisfério, certo? Que vocês deveriam colorir de uma cor os oceanos e de outra cor os continentes, certinho? Então aqui vocês colocariam, a cor do continente vai ser marrom, pintariam todos os continentes de marrom. A cor dos mares de azul, pintariam todos os mares e oceanos de azul, certo? Então aqui já tem, pinte o desenho assim, explicitando os mares, oceanos e o continente, certo? Quantos continentes temos no planeta? Nós temos seis continentes, são eles a América, a África, a Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Antes de nós continuarmos, mas por que a gente está estudando isso em ciências e não em geografia, por exemplo? Porque antes de tudo nós estamos estudando o nosso planeta e para que nós consigamos estudar o nosso planeta, nós temos que saber como que ele é constituído, certo? Então aqui nós temos os nossos continentes, os oceanos, por isso que nós estamos estudando isso agora, tá bom? Porque nós estamos estudando o planeta Terra. Quais são os oceanos que fazem parte da superfície da Terra? Qual é o maior deles? O Oceano Pacífico é o maior deles e ainda temos o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico, tá bom? Certo? Vamos lá então, página 92. No plano esfério, o Oceano Pacífico aparece duas vezes. Temos dois oceanos pacíficos? Explique. Temos apenas um oceano pacífico. O desenho chamado plano esfério representa a esfera terrestre, aberta na forma de um plano. Plano, esfera. Que aí surge o nome plano esfério, a mistura de plano com esfera, tá bom? Então se nós analisarmos o planeta é dessa forma, certo? O plano esfério é a representação do nosso planeta assim. Então apareceu uma partezinha do Oceano Pacífico aqui e outra partezinha assim, certo? Vamos lá então. Número 2. Esta é uma fotografia da parte da floresta amazônica tirada por um satélite artificial. Mais pra frente nós estudaremos os satélites naturais, tá bom? Por isso que estamos comentando tanto em satélites artificiais. O que é possível identificar nessa fotografia? Pode-se observar um exemplo real de como é a floresta amazônica. Fica ao ser observada de cima, quando desmatada. Então aqui, olha, vocês podem ver que nós vemos de verdinho a parte que não está desmatada e aqui mais escurinho a parte que foi desmatada. Fica cinzentado. Vocês estão observando isso aqui? Eu não sei se pega direitinho pela minha câmera aqui, tá bom? Qual é a importância desse tipo de imagem? As imagens da Terra obtidas pelos satélites artificiais identificam os detalhes da natureza e as construções, transformações promovidas pelo ser humano, áreas de floresta, áreas de vegetação, rios, lagos, estradas e etc. Hoje em dia, principalmente aqui na nossa região amazônica, nós conseguimos identificar até mesmo as queimadas, gente, através dos satélites artificiais, tá? Então eles são de suma importância para nós observarmos quanto por cento da nossa terra está desmatada, quanto está preservado, quanto que nós temos que reflorestar, certinho? Então por isso que são importantes essas imagens para nós. Página 95, hora do texto. As páginas 93 e 94 eram aquela observação do céu que nós estamos fazendo, tá bom? Hora do texto. Tenho observado o céu cuidadosamente durante o dia. E o que mais chama a minha atenção é a luz solar. É verdade, mesmo em dias nublados, é possível ver a claridade causada pelo sol. Gente, de suma importância, eu acho que eu ainda não tinha comentado com vocês, nós não podemos olhar diretamente para o sol. Por quê? Porque pode prejudicar a nossa visão, tá bom? E em casos mais graves, nos causar até a cegueira, certo? Página 96. Durante o dia. Além do sol, são poucos os astros vistos durante a manhã e o começo da tarde, pois a luz solar ofusca nosso olhar e impede que sejam percebidos no céu. Então durante o dia nós quase não vemos os outros astros, certo? Entretanto, no fim da tarde é possível vê-los, porque daí começa a ficar um pouquinho mais escurinho. Por exemplo, o planeta Vênus, assim como a Terra, ele não tem luz própria, mas às vezes pode ser visto no céu. É tão brilhante que é confundido com uma estrela. E por essa característica é conhecido também como estrela d'alva. Sabe aquela estrelinha que a gente vê logo no início da tarde, assim, que está escurecendo? Que a gente fala, a estrela d'alva lá é o planeta Vênus, tá bom? Observe a imagem do céu a interdecer. Olha aqui Vênus. O período chamado dia só é possível devido à existência da estrela Sol. Nós só temos o dia por conta do Sol, tá? E ela é considerada uma estrela. O Sol, ele, né? 97. Nossa estrela Sol. Olha só, gente, uma representação linda do Sol, né? Parece uma bola de fogo mesmo. O Sol tem luz própria, por isso é uma estrela. Situada no centro do nosso sistema solar. Formou-se há cerca de 5 bilhões de anos. Sua fortíssima gravidade mantém girando em sua órbita desde os maiores planetas até pequenas partículas de detritos. No seu interior são produzidas enormes quantidades de energia, fonte de luz e calor. Sem essa energia não existiria vida na Terra. Gente, sem a luz do Sol nós não teríamos vida, tá bom? O Sol é tão grande que caberiam dentro dele 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra. A luz solar demora cerca de 8 minutos para chegar à Terra. As interações entre o Sol e a Terra produzem as estações do ano. O tempo, o clima possibilitam o ciclo da água e a fotossíntese, a sobrevivência de todos os seres vivos, entre outros. Está distante da Terra cerca de 149,6 milhões de quilômetros. Não possui uma superfície sólida. O Sol ativa na pele humana a produção da vitamina D. Alguns bebês hoje em dia até consomem logo que nascem. A minha filha consumiu essa vitamina D por um grande período também, gente. Porque ela é fundamental para a nossa saúde também, tá bom? A gravidade é a força de atração entre os corpos de qualquer natureza. Certo? Vamos lá para a página 98. Agora é com você. Apesar de ser essencial a manutenção da vida, em excesso o Sol pode trazer prejuízos. Liste quais cuidados devemos ter em relação à exposição ao Sol. Então, aqui vocês vão colocar quais são aqueles cuidados. Muitos de vocês já até sabem que nós temos que ter ao ficarmos expostos ao Sol. Então, coloquem aqui, quais são os cuidados que nós devemos ter quando estamos embaixo do Sol quente. Literalmente falando, tá bom? Página 99. Durante a noite. Durante a noite, quando o céu está escuro, podemos ver corpos celestes. Observem aqui, olha. Estão vendo? De cor e brilho variados. A Lua, por exemplo, quando não está na fase nova, pode ser vista ao longo da noite. Assim como um grande número de estrelas brilhando. E com sorte, cometas também podem ser vistos. Quem aí já viu cometa, gente? Quem já viu durante a noite a Lua cheia brilhando no céu? Linda que ela fica, né? Muitos de nós tiramos até foto. Lua satélite natural. A Lua é observada pelo homem desde a pré-história. Mas foi somente depois das pesquisas e descobertas de Galileu Galilei em 1600 que os astrônomos puderam mapeá-la usando o telescópio. Algumas de suas características. É um satélite natural, ou seja, circula em torno de um planeta. E sua força gravitacional a mantém girando ao redor da Terra. Sua superfície é recoberta por crateras de todos os tamanhos. E seu solo é arenoso e irregular. É o astro mais próximo do nosso planeta. Sendo quatro vezes menor que ele. Não tem luz própria, mas brilha porque é iluminada pelo Sol. Então, o brilho da Lua só existe porque o Sol está refletindo luz nele, tá bom? Página 100. Por ser iluminada pelo Sol sob diferentes ângulos, a Lua apresenta-se de diferentes formas. Observe abaixo as quatro principais fases da Lua que podem ser vistas no céu. Então, olha só. A Lua nova, quando está bem de frente. Quarto crescente, quando ela já vai ficando um pouquinho mais longe do Sol. Olha, observem. Aqui, olha. A Lua vai girando em torno da Terra e o Sol vai transmitindo a luz para ela. Certo? Então, quando a Lua nova está bem de frente para o Sol. Certo? Quarto crescente. Ela está nessa posição, girando em torno da Terra. Lua cheia. Ela está lá atrás, olha. E o quarto minguante. Certo? Um, dois. Eu expliquei ao contrário, mas é assim, tá gente? Ela gira nesse sentido para a gente, tá bom? Então, aqui. O primeiro é a Lua nova, que é essa que eu falei. Segundo, o quarto minguante. Ela está girando para cá, olha. Terceira. Lua cheia. Que ela está aqui atrás da Terra. O quarto crescente. Desculpa, é quando ela está voltando a ficar de frente para o Sol. Nem todos os pontos brilhantes no céu noturno são estrelas ou a Lua em diferentes fases. Alguns deles podem ser planetas. Isso porque alguns planetas também brilham e podem ser vistos a olho nu no céu. No céu noturno, desculpem. Observem aí na imagem a seguir os planetas Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio. Então, olha só. Júpiter, Marte. Ah, mas por que a gente... Olha, não é igualzinho uma estrela? Olha essa estrela aqui, por exemplo. Não é igualzinho? Saturno, Vênus e Mercúrio. A diferença entre as estrelas e os planetas é que as estrelas são astros luminosos. Tem luz própria. Cintilam parecendo piscar. Enquanto os planetas são astros iluminados. Brilham porque refletem a luz solar. Certo? Então, enquanto um tem luz própria, o outro brilha porque está refletindo a luz solar. Certo? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado. É um conteúdo bem interessante, principalmente para vocês, para estudar sobre os planetas nesse momento. Bem legal, né, gente? Assim eu finalizo a nossa aula. Tá bom? Obrigada, um beijo, tchau, tchau.